Segue-nos, compartilha, compartilha, siga o seu forró, em casa! Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo, e você sempre tem, nunca fica junto! Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando os passos do amor da vida dela! Libera ela, cê tá atrasando os planos, com as olhos do cachorro, do neném, com a cara dela! Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando os passos do amor da vida dela! Libera ela, cê tá atrasando os planos, com as olhos do cachorro, do neném, com a cara dela! Libera ela! Bora, Diego Teclas! Ei, brother, cê vai enrolar lá até quando? Não tem sorte, e ela não viu que só ela tá amando! Eu só te falo que tem gente aí, só se o que daria tudo pra ter isso tudo! Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo, e você sempre tem, nunca fica junto! Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando os passos do amor da vida dela! Libera ela, cê tá atrasando os planos, com as olhos do cachorro, do neném, com a cara dela! Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando os passos do amor da vida dela!